Pra quem não acreditou que o mudão ia girar O mundo já girou, eu sei que Deus estava lá Quando eu mais precisei pra poder compor e cantar Na sinceridade, com todo respeito, manda noção Vários não acreditou, em um castelo que eu sempre sonhei Eu vejo que hoje ele não desabou, Deus abençoou Estava comigo nos momentos bons e também no perito É nessas horas que eu tinha um amigo pra me apoiar e livrar-me do mal Que eu sonhei, eu quero viver, essa vida que Deus me proteja Me dê proteção a todo amor, eu mereço de mim a fortaleza De naveira na pista, neguinho abençoado Cheio de ouro no pescoço, a cara do enquadro As batipols, os biques em vez de aumentar o salário E eu sei que isso tudo é fruto do trabalho Tu lembra mãe, quando falei que eu ia te dar uma coma Levar os meus sobrinhos pra conhecer Barcelona O mundo já girou e olha só nós na pista à tona Obrigado meu Deus, por me dar essa honra Obrigado meu Deus, por me dar essa honra Obrigado meu Deus Minha canetada que destrói, eu vou indo nessa levada Eu mesmo puxo o bonde, representa na baixada Montei um time, mostro mais um hit que emplaca É o DJ Nenê que tá no toque da parada Eu acelero forte e atiço todas mercenárias Foi Deus que abençoou e eu vou seguindo minha jornada Eu vou seguindo minha jornada Meu Deus, a cada dia que vai se passando Eu me sinto mais abençoado Joga essa chuva de benção em mim Foco no progresso, marcha no foguete Sem perreco, tô atrás do dinho Somos importante, neck no pisante Mais um que encanta no alto falante E pros criticante, eu sou cativante Sete do Nenê, Deus me abençoando Oh, é pro Nenê, é pro Nenê Oh, é pro Nenê, é pro Nenê Eu mesmo quero roletar, quebrada, tromba Molecado, verdadeiro futuro Tudo, toda massa Me libertar do discurso, cabuloso da NASA Hoje o discurso é eu que faço, não é fácil Quebrada, Deus quis saber Sem maldade Ele me livrou de todos falsos É a pilantragem, fé e coragem Sem massagem É só ir sem medo e acordar cedo Que ele agir desse jeito Meu parceiro Neguinho favelado A cara do enquadro Mais abençoado O controvérsio do regresso Sentido contrário Um forte abraço Aí parceiro, tchau, obrigado Desse jeito Meu parceiro Neguinho maluqueiro A cara do enquadro Mais abençoado O controvérsio do regresso Sentido contrário Um forte abraço Na minha parte Tchau, obrigado Meu senhor O pastor é o senhor Valeu se jogando Deus vem me salvando O dia a dia Pai só tenho a te agradecer Te agradecer Por isso que eu tô com o nenê Tenho o Cadu e o Neguinho STM Valeu o Brendola e o meu Manaquim E o GP que chegou pra fortalecer E essa nossa união E junto é formação de família É só menino bom Tô com o DJ Kaique E o meu Mano Chininha Só juntando a de 100 As garupa também E os louco guará Tamo focado Especialista pra contar Tamo focado Juntando a de 100 E também a de louco guará Tamo focado Juntando a de 100 E também a de louco guará Deus que deu o dom A ele toda a clemência Tamo focado Juntando a de 100 E também a de louco guará Pode avisar, pode avisar, pode avisar que o bailão vai comer solta agora hein Ó, ó, é o funk da quebrada caralho, barulhando tudo Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau